E aí gente, olha só, vamos falar sobre o consignado do Auxílio Brasil, tá? Dessa vez não vou errar, não vou falar auxílio emergencial não, auxílio Brasil por parte do Banco Pan, tá? Vamos falar sobre isso, não é algo que me alegra, mas eu tenho que deixar vocês informados sobre isso. Antes de começarmos esse conteúdo, quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber sempre nossas notificações e também ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui e vamos às informações! Galera, um tempo atrás eu falei que o Banco Pan já estava de olho na fatia de dinheiro que o governo vai conceder aí, está concedendo para muitas pessoas através do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Também falei que o governo aprovou o consignado e tal, que os bancos poderiam... Eu fiz um vídeo sobre isso, se vocês quiserem se interessarem em ver o vídeo principal, eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma conferida depois e assistir esse, hein? Tá, pessoal? Para vocês entenderem. Então, agora eles confirmaram, né? O Banco Pan, que faz parte ali do grupo do BTG Pactual, confirmou que sim, vai conceder esse empréstimo consignado para quem for lá do Auxílio Brasil. Vamos às informações? O Banco Pan, que faz parte do grupo BTG Pactual, confirmou nessa semana que deverá oferecer a linha do consignado do Auxílio Brasil. A informação foi confirmada pelo presidente da instituição, Carlos Eduardo Guimarães. Agora, eles esperam por um processo de regulamentação do texto do projeto, que ainda não foi definido pelo Ministério da Cidadania. Abre aspas. Vai ser bom para o banco e deixará mais clara a inclusão bancária. Vai ser um produto mais competitivo do que as opções que ele, beneficiário do Auxílio Brasil, tem acesso. Fecha aspas. Disse Guimarães. O presidente do Banco Pan não confirmou a taxa de juros, mas garantiu que ela não será a mesma que eles operam para o consignado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal também confirmou que vai oferecer consignados do Auxílio Brasil. A presidente da instituição, Daniela Marques, disse que a ideia é oferecer taxa de juros reduzidas. Abre aspas. O que eu posso dizer é que existe o compromisso da Caixa de que seja feito na menor taxa possível e que a gente praticará a menor taxa do mercado, disse ela. Por outro lado, o Banco Bradesco já anunciou que não oferecerá o crédito. Abre aspas. Não se trata de uma aposentadoria ou pensão, mas o benefício a pessoas que estão em dificuldade. Portanto, o Bradesco não vai operar nessa carteira. Estamos falando de pessoas vulneráveis, fecha aspas, disse Lazare Júnior, presidente do Banco. Esta é basicamente a mesma opinião do presidente do Itaú Unibanco, Milton Malurri, filho. Abre aspas. Entendemos que não é o produto certo para público vulnerável. Assim, o banco preferiu não operar, seja pelo perfil do público, que é vulnerável, seja pela temporariedade do benefício e a mudança que ocorre mês a mês, disse ele. Então tá aí. Trouxemos todas as informações de que aquela história sobre o Bradesco, que eu já tinha feito um vídeo aqui, também vou deixar aqui no card, falando que o Bradesco não pretende entrar nesse campo. Eles utilizaram outra palavra lá, agora já colocaram aqui pessoas vulneráveis, mas lá eles utilizaram campo minado. Quem quiser ver, é só dar uma conferida nesse vídeo aqui, onde eu fiz informações sobre o presidente do Bradesco, Lazare, tá? Onde ele falou que esse consignado aí é um campo minado, onde você pisa e... A mesma coisa também em Milton Malurrai, presidente do Itaú Unibanco, tá? Falou que também não interessa. Então, vai ficar entre a Caixa Econômica Federal, que promete através aí da Daniela Marques, que assumiu o lugar do Pedro Guimarães, que é a presidente da Caixa, disse que vai oferecer o menor juro. E eu acho mais plausível. Tem que oferecer juros muito baixos mesmo, Caixa. Por quê? Porque é uma instituição que, teoricamente, pertence ao governo. Então, ela é sustentada com o dinheiro do povo, né? Então, tem que ser uma taxa de juros menor. Por outro lado, a gente tem o Banco Pan, que pertence aí ao grupo BTG, que tem umas taxas aí que é de estuprar qualquer um, tá? Então, já que você tem que fazer, você precisa fazer, se você vai fazer, não estou aconselhando você fazer isso. Já falei na live que não é aconselhável você fazer esse empréstimo consignado. Se você for escolher, espera primeiramente sair as informações, mas eu acredito com toda razão que a Caixa vai ter uma taxa de juros muito menor, muito inferior à do Banco Pan. Então, se for para fazer e escolher uma instituição, eu peço que você opte pela Caixa Econômica Federal, porque vai ter uma taxa menor, tá? No último vídeo que eu falei sobre o Banco Pan, eu falei sobre taxa de juros. Porém, agora eles já estão dizendo que não vai ser aquela mesma taxa que foi falada lá, que eu falei que era um estupro. O vídeo vai estar aqui também, para vocês darem uma analisada, tá? Então, o que acontece? Segundo eles, não vai ser aquela taxa, não divulgaram taxa, entendeu? De juros que vai cobrar, mas não vai ser a mesma taxa que eles cobram lá do seguro, lá do INSS. Enfim, tá pessoal? Estou trazendo as informações para vocês que, de fato, a gente tem duas instituições que vão oferecer o consignado para os do Auxílio Brasil, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Se você tiver de escolher uma instituição, você já sabe. Caixa Econômica Federal. Mas se eu não conseguir na Caixa Econômica, se eu conseguir apenas lá no Banco Pan, aí já é outra coisa. Pessoal, olha só, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, fui, ó. Beijo.